Boa noite a todas e a todos. Boa noite a todos, hoje é uma quarta-feira e esse é mais um Cotter 21 Horas. Hoje vamos fazer um Cotter especial, vamos tratar de um tema exclusivo, vamos tratar da Armênia, porque hoje nós temos um convidado que a gente não pode, digamos assim, nem trocar de assunto, porque é um especialista nesse assunto que está nos abalando a todos aqui. Então vamos logo trazendo aqui a nossa companheira, a nossa conja, companheira de live, de área. Boa noite, boa noite comunidade. Olá a todas e todos. Boa noite Anitta Blian, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, salve, boa noite Viviane, boa noite a todos que nos acompanham também. É uma alegria muito grande poder conversar com vocês, em um momento que é difícil no seu ponto de vista da questão do que o povo armênio está sofrendo, sofreu e sofre agora com as suas repercussões desse ataque que o Azerbaijão perpetrou a partir do dia 27 de setembro. E a gente vai procurar aqui de alguma forma explicar os aspectos mais importantes, essenciais para que as pessoas compreendam qual é a situação e daqui para frente quais são as perspectivas. Então, que bacana, porque isso realmente eu acho que é o que está precisando, é o que a gente precisa entender melhor o que está acontecendo lá. Eu só queria te pedir inicialmente, Anitta Blian, Rogério, né? Rogério, se você puder falar um pouquinho de você, como que é, bom, você nasceu em São Paulo, mas como que é a tua ligação com a Armênia, como que foi isso, inicialmente para a gente saber se localizar aí? Claro, eu sou descendente de armênios, meus avós, todos os quatro avós armênios étnicos que vieram para o Brasil por ocasião do genocídio que o Império Turco Otomano, que é o estado do antecessor, o estado que veio antes da Turquia, cuja Turquia é o sucessor legal e natural, perpetrou contra os armênios. Esse genocídio, ele ocorre de 1915 a 1923, ele tem um antecedente histórico lá no final do século XIX, em 1896, na ocasião Sultão Vermelho, né? Perpetrou perseguições contra as populações armênias, do que a gente conhece aqui como Armênia Ocidental, historicamente, né? Meus avós são egressos dessa região, eles vieram para o Brasil fazendo um périplo, né? Eles primeiro foram para a região norte da Síria, como a maioria dos armênios, depois passaram pelo Líbano e chegaram ao Brasil. Tem um dos meus avós, meu avô paterno, antes passou pela França, passou por Marcélia também, que abriga uma grande comunidade armênia até hoje. Mas enfim, chegaram todos aqui no Brasil, eu sou descendente de armênios, naturalmente eu tive na minha infância a oportunidade, aliás, por falta de prática, eu não diria que tenho essa habilidade preservada até hoje, mas eu aprendi a ler e escrever também no idioma armênio, porque estudei durante algum período na escola armênia, na pré-escola, no primário estudei na escola armênia, então eu tinha livros em armênio, falava em armênio, eu compreendo alguma coisa ainda, mas confesso que a falta de prática, como tudo, principalmente os idiomas, a falta de prática nos afasta um pouco da capacidade mais plena. Então o vínculo é muito grande nesse sentido, porque nós sempre ouvimos, eu ouvia muito os meus avós, que o genocídio deixou marcas muito importantes. Para que vocês tenham uma ideia, eles muitas vezes, ao falar dos fatos, tinham uma visão não vou dizer de negação, mas de um certo desconforto em relação a relatar os fatos, mas a gente sentia, por vezes ouvindo as músicas ou nas conversas entre os mais velhos, que era uma tristeza muito grande, porque não foi só o aspecto da quantidade de pessoas que lá morreram, mas também o êxodo. Para vocês terem uma ideia, gente, não restam mais nem armênios, nem sinais da armenidade nessa região da Turquia atual, de onde vieram meus avós. Destruíram igrejas, destruíram cemitérios, destruíram escolas, destruíram clubes, destruíram entidades, então destruíram uma identidade nacional que vinha lá há milênios. Tudo isso a gente imaginava que 105 anos depois não voltasse a acontecer. Você sabe que a Turquia não reconhece esse genocídio. Até com uma argumentação legal, muito exótica, eu diria. Eles dizem o seguinte, que o termo genocídio só foi cunhado na década de 40 do século passado. Então eles dizem que não pode ser um genocídio porque não havia tipificação de genocídio. Mas eles conhecem a história e de alguma forma reconhecem que houve um grande número de armênios mortos. Eles fazem ou tentam fazer alguns malabarismos, tanto retóricos como no aspecto legal, para dizer que não foi um genocídio, que foi uma situação atípica, não sei, no curso ali do Império Turco Otomano. E depois de 105 anos a gente está vendo essa história se repetir. Esse é um ponto que eu acho que a gente pode tratar com bastante detalhe aí no curso do nosso papo. Você acredita que a Armênia fica pressionada entre a Turquia e a Rússia? Sob o ponto de vista da questão das alianças estratégicas, eu acho que a questão é delicada. Sob o ponto de vista territorial, a Armênia tem fronteiras com a Turquia, com a Azerbaijão, com a Georgia, ao norte, e com a República Islâmica do Irã, ao sul. Esses são os quatro países que fazem limite físico com a Armênia. A Rússia não tem um limite físico, mas a Rússia tem uma base militar na Armênia, a centésima segunda base russa, que fica na cidade de Gilmuri, na Armênia. Outras nacionalidades de empresas de segurança contratadas pelo governo do Azerbaijão. E como eu tenho insistido nos relatos que eu tenho feito, por parte, inclusive, de lobbies da indústria da mineração. Esse é um dado muito relevante, sabe? A comunidade Armênia dos Estados Unidos conseguiu fazer uma pesquisa, uma prospecção, encontrando os nomes dos interessados em que esse conflito tivesse acontecido, como aconteceu, no momento que aconteceu. Vocês não vão acreditar. prospectos entregues na Bolsa de Londres, com uma oferta de negócio na região, dizendo que assim que o Azerbaijão conseguisse resolver militarmente a situação, haveria ali a maior oportunidade do momento em relação à extração de ouro. São cinco minas na região. E, efetivamente, a gente percebe que, pelo mapa proposto, processar de hostilidades, o mapa faz o recorte exato das minas nas mãos do Azerbaijão. Isso é uma coisa muito grave. Lá foram identificados... Isso é uma denúncia, inclusive, a repercussão dessa denúncia a nível internacional, quem fez essa pesquisa foi a coletividade Armênia dos Estados Unidos. Mas a dimensão dessa denúncia a nível internacional é inimaginável, é incalculável. O grande problema é que as grandes mídias não têm repercutido. Entre os donos dessas minas de ouro estão políticos dos Estados Unidos da América do Norte, inclusive um deles que foi eleito agora, em novembro, governador de New Hampshire. É o segundo... A família dele, o pai dele, é o segundo maior shareholder, é o segundo maior acionista dessa empresa de mineração, que distribuiu seus prospectos para os investidores em Londres. Então, é uma coisa muito grave. Nas barbas da comunidade internacional, teve destruição de maternidade, teve destruição de escola, teve destruição de hospitais em todas as cidades do Nagorno-Karabá. Martuni, Martaquer, Stepanaker, todas as cidades importantes de Nagorno-Karabá tiveram seus hospitais atingidos. Imaginem vocês que com os armamentos sofisticados, na maioria deles israelenses e turcos, eles não teriam como acertar, dizer que foi um erro, que foi um dado colateral, atacar hospitais de todas as cidades. Se fosse uma cidade, tivesse um hospital atacado, eles poderiam dizer, olha, estavam guardando munição, tinha algum material militar próximo, mas eles atacaram, literalmente, todos os hospitais importantes do Nagorno-Karabá. Todas as escolas. Qual o objetivo desse tipo de procedimento, se não promover limpeza étnica? E o recorte desse acordo, que é um acordo absolutamente draconiano para os armênios, é exatamente em cima das minas. Um outro detalhe, você tem aí, o Azerbaijão, ele tem um pedacinho de terra, né, que a gente chama de esclave, que fica para fora do território continental do Azerbaijão, do lado da Turquia, então passa pelo território da Armênia, chama-se Nakichevan. E nesse Tratado de Paz, ficou estipulado que o Azerbaijão poderá construir uma estrada que ligue Nakichevan ao Azerbaijão continental, passando pela Armênia, e agora, pasmem, essa é para a gente ouvir e tomar com toda possível repulsa, mas não é mais surpreendente. Vocês sabem qual é o trajeto dessa estrada? Ligando uma das minas de Nakichevan a uma mina de Zanguelã, aonde eles recentemente acabaram de promover o ataque e estão ali militarmente estabelecidos. É absurdo. É macabro esse seu relato, né, Anitta Blian. Eu sempre acompanho o seu canal, aliás, esse senador que foi eleito, eu me lembro que você falou, ele é uma ex-assessor do George Bush, quando o Bush era presidente, né? É impressionante, é uma coisa, assim, aterradora. Eu gostaria de te perguntar o seguinte, bom, quer dizer que, em princípio, tudo se passa como se fosse o Azerbaijão tomando conta do seu próprio território, claro que tem um pretexto étnico aqui, e eu lembro que em uma de suas lives você falou que esse ódio étnico já vem sendo construído há muito tempo, para finalmente promover isso, né? E eu gostaria de saber o seguinte, também para a nossa comunidade e para a gente mesmo, que não tem esse mapa muito presente, Nagorno-Karabakh é uma região, é um enclave armênio dentro do Azerbaijão, não é isso? Era para ser um território, ele quase não tem conexão, acho que é muito próximo da Armênia, mas não chega a ter uma conexão com a Armênia, e foi, assim, ainda na época da União Soviética que esse território acabou sendo destinado para o Azerbaijão, né? Mas sempre teve ali uma comunidade independente que você diz que já tem séculos, né? É muito antigo, é muita antiga a habitação daquela região pelos armênios, né? Queria que você contasse um pouco mais, para quem não está por dentro desse assunto, como que é essa história... Bom, eu tenho uma segunda pergunta, mas eu queria primeiro que você esclarecesse isso. Tá legal. Olha, para que a gente tenha uma ideia, a gente tem analogia, em termos históricos, com Pompeia, em relação a Nagorno-Karabakh, né? Então, são 2.500 anos de consenso, consenso histórico, todos os historiadores, independente de origem étnica, independente do país em que tem... Existe uma literatura muito fácil, eu recentemente tive a oportunidade de consultar alguns livros que não estão disponíveis aqui, muitas vezes, facilmente disponíveis aqui no Brasil, mas hoje, com a internet, a gente consegue buscá-los. Então, você vai encontrar, em francês, em inglês, em alemão, farta literatura que demonstra que Nagorno-Karabakh é pelo menos, pelo menos, há 2.500 anos, um território de maioria armênia. Tem gente que fala em 4.000 anos. Eu acho que, como não é um consenso histórico, aí pode ser uma narrativa parcial, pode ser uma narrativa mais apaixonada, então, o consenso histórico fala em 2.500 anos. As primeiras caravanas turcas que passaram, quando eu digo de maneira marginal, numericamente, por Nagorno-Karabakh, passaram no século XI, depois de Cristo. Então, você tem aí uma absoluta desproporção temporal e também numérica, porque mesmo durante a passagem, e posterior à passagem das caravanas turcomenas, que muito provavelmente é um antecedente do Azerbaijão, você tem uma população entre 80% e 95% de maioria armênia durante todo esse período. Durante o período soviético, o Stalin, com o intuito de se aproximar dos turcos, ele atribuiu a administração dessa região ao Azerbaijão soviético. Então, foi a primeira vez, a nível formal, que essa região teve ligada ao Azerbaijão soviético. Primeira e única, porque isso foi em 1923, o escritório das nações do Cáucaso da União Soviética disse, esse território vai ser administrado pelo Azerbaijão soviético. Qual que era o objetivo? Você diminuir a importância da exaltação da nacionalidade e criar uma identidade soviética. Então, a ideia era misturar todos, Jórgia, Armênia, Azerbaijão, e criar ali toda uma identidade soviética. Mesmo assim, a administração dessa região tinha um status especial, um status de oblast, em curso é província. Eles deram essa província, esse oblast, com um status especial para a administração do governo do Azerbaijão. Isso dura de 1923 a 1988. Em 1988, a União Soviética, no período Gorbatchev, que já, por volta de 1985 e tal, tem aquela coisa do vai ter secessão, vai ter independência das repúblicas. E aí, o que acontece? O parlamento da região, que tinha todo o aspecto normativo independente, diz o seguinte, olha, nós não queremos pertencer ao Azerbaijão soviético, nós queremos a independência. E a independência de Nagorno-Karabakh, sob as leis soviéticas, ela vem antes, vem antes da independência do Azerbaijão. Então, o Azerbaijão, essa como a gente conhece, nunca teve administração Nagorno-Karabakh. Do mesmo jeito que o Azerbaijão ficou independente, um pouco antes Nagorno-Karabakh ficou independente. Então, ali, a ideia, tanto por esse aspecto, como por, em 1994, no primeiro cessar-fogo, porque teve ali um conflito de 88 a 94. Quem assina o cessar-fogo? Azerbaijão, independente, Armênia, independente já, que esses estados ficaram independentes já em 81, em 91, e Nagorno-Karabakh, NKR, Nagorno-Karabakh Republic. Então, ali já está consumado o fato do reconhecimento pelo Azerbaijão. Só que nesse período, o Azerbaijão vai se armando, vai se armando, e ele percebe o quê? Que o petróleo e o gás que ele tem em abundância, podem ser vendidos a preços por vez até aviltados, para quem tem as armas que eles precisam para, eventualmente, perpetrar um ataque contra Karabakh. Nas negociações, o Azerbaijão sempre diz que não vai fazer concessão de autonomia, porque considera que aquela região seja parte do seu território, graças a essa situação criada pelo Stalin no começo da década de 20 século passado. Eles dizem, é nosso direito. Stalin atribuiu a administração e eles tentam algumas narrativas, falando sobre essas caravanas do século XI, falando sobre alguma coisa de... Karabakh é uma coisa, né? Karabakh tem uma parte da identidade ancestral que é muito vinculada também à história dos persas em algumas regiões, em algum período. E eles tentam, de alguma forma, subtrair parte dessa identidade persa em algumas regiões, como, por exemplo, na cidade de Xuxi, que remontam a uma certa influência persa. Tanto que em Xuxi tem uma mesquita antiga persa, Kogaraha. O que acontece? Eles, a partir daí, começam a fazer elucubrações históricas, dizendo, mas tem uma mesquita ali também do século XIII. Se você tem a Igreja Armênia do século IV, também tem uma mesquita do século XIII em Xuxi, que eles chamam de Xuxá. Mas parte dessa identidade, vamos dizer, não-Armênia em Nagorno-Karabá é muito marginal, seria alguma coisa da ordem, talvez, de 10, 5, 8%. Você sempre fala não só em população, como em heritagem, patrimônio, em cultura, em igreja, em mesquita e tal. E eles tentam se colocarem como guardiões desse tipo de patrimônio para fazer um contraponto à história da Armênia ali. Eles dizem, não vamos negociar, é território nosso e a gente não vai negociar. E tem um agravante aí, que a gente tem que falar do ponto de vista histórico, sem... A paixão é a paixão, né? A nossa... sob o ponto de vista histórico, quando os armênios ganham a guerra de 88, 94, eles fazem um cinturão de segurança que engloba partes do território do Azerbaijão, que não são historicamente territórios postulados pelos armênios, que é um ponto também de bastante conflito, inclusive entre os armênios nesse aspecto. Rogério, se me permite, eu queria ver se eu consigo mostrar o mapa para ficar menos abstrata a tua fala, né? Porque para quem não conhece, né? Só que antes disso, eu queria saudar a nossa querida comunidade que está sempre presente e queria destacar a gente nova que tem aqui hoje. Temos os amigos de sempre, como o Corda Bamba, maravilhoso, como gente... gente... que vem sempre, gente nova aqui também, mas tem uns amigos, como, por exemplo, a Márcia Frigi, que é uma professora muito poeta lá de Lidayal, muito importante, muito famosa, né? que é muito bem-vinda aqui. Márcia, eu queria te dar uma boa noite diferenciada, porque é a primeira vez que você vem aqui. Nós temos o queridíssimo Hélio Chaves. O Hélio Chaves, Rogério, ele pertence ao Mimesis, Conexões Artísticas, que sempre recebeu a Cotter para os lançamentos de poesia e ele era lá, enquanto a gente tinha isso antes da pandemia, era sempre lá o sustentáculo nosso, Temos aqui a Goiara, que é a prima da Conja, queridíssima, mora em Brasília. Então, esse pessoal, temos aqui a Wiliane, a Wiliane e o Clester, Rogério, eles estão no projeto do nosso portal, nós estamos com um portal novo, viu? Cotter Notícias, então é noticias.cotter.com.br, ou então vai na cotter.com.br, vai lá, clica em Notícias, você vai querer um portal que tem notícias do Brasil, do mundo, mas com a grande atenção para a América Latina, e a gente está terminando de botar isso em pé direitinho, na segunda-feira vai estar a mil já, mas já está a novecentos, com o apoio da Wiliane, com o apoio do Clester, e então, também queria destacar aqui a presença, agradecer o superchat da Gesemar e Solange, que dedica o respeito e a solidariedade dela ao povo armênio. E em nome das pessoas que eu falei, eu quero dizer que todas se sintam abraçadas, queridas aqui na comunidade, só não podemos interromper tanto aqui a conversa, porque essa conversa vai longe. Mostrar o Lulinha lá da Vigília para a Gesemar, e ó, Gesemar, e gratidão aí pelo superchat, viu? A lembrança da Vigília. Bacana. Então, eu quero trazer aqui esse mapa para a comunidade, porque aí a gente vê assim, a complexidade, primeiro que a Armênia, depois o Rogério pode confirmar isso melhor, é um país que foi o primeiro país cristão do mundo, parece, no ano 301. E tem uma história muito complexa, foi dos otomanos, foi de muita gente, né? E ela está aqui, temos o Irã, temos a Turquia em volta, e veja que o Azerbaijão, ela praticamente corta o Azerbaijão, o Azerbaijão tem um outro lado aqui que ele estava citando antes, e tem a zona de conflito, essa do Nagorno-Karabakh, que aparece na tela para vocês. Então, dá uma ideia, essa visualização. E aí tem esse tracejado aqui, que é exatamente essa região toda, que seria, digamos assim, confirmar aqui com o nosso convidado, mas seria, né, Rogério, uma região de povo armênio, né? Você pode, por favor, dar uma faladinha sobre isso? É, esse é um aspecto importante, aonde vocês veem, Nagorno-Karabakh, onde está aí uma corzinha um pouquinho mais clara, um amarelinho, quase um bege aí, né? É uma região de população, mais de 90% da população historicamente armênia. Agora, vejam o detalhe interessante aí a ser considerado, né? Sob o aspecto do compromisso sobre o que a gente tem com a qualidade da informação, além de qualquer tipo de paixão, de vínculo ou de vontade pessoal. Aonde você tem essa região que está no entorno do Nagorno-Karabakh, no entorno, inclusive entre Nagorno-Karabakh e Armênia, você tinha populações aí ao longo do tempo, você já teve, o reino de Atsar, ele vai em algum momento da história, ele vai até Baku, né? Mas nós precisamos falar sobre história que a gente consiga olhar no tempo, né? Porque senão, nós vamos ter os mapas aí do Oriente Médio, com o mapa do mundo árabe, mapa do mundo persa, mapa do mundo otomano, curdos, enfim, assírios, e aí vai ficar uma bagunça danada, a gente não vai conseguir entender o que que é de quem. Bom, pois bem, aqui dentro do território do Nagorno-Karabakh, você tem 2.500 anos de maioria armênia, aí é onde você vê essa região que está no entorno, inclusive, olhando para a Armênia, no sentido da Armênia, essa região que está no entorno, é uma região que, no momento que houve o conflito de 88 a 94, a maior parte da população era curda, a maior parte da população era curda, e essa população curda sob a nacionalidade azeri, né? Sob a nacionalidade, curdos com o passaporte azeri, na sua maioria, principalmente nessa região de Lachim, né? E aí, o que que acontece? Em função desta guerra de 88 a 94, houve aí uma reacomodação dessas populações, em função dessas guerras, mas não foi só aí que houve reacomodação, não, você tinha uma enorme comunidade armênia em Baku, em Baku, capital do Azerbaijão, e em Sungait, também outra cidade importante do Azerbaijão, nessas duas cidades, houve um ataque maciço aos armênios em 1900, a partir de 1981, e também não sobrou um armênio em Baku, nem em Sungait, não tem armênio no Azerbaijão, pra vocês terem uma ideia de como a armêniofobia faz parte do imaginário do azeri, isso, claro, utilizado como fim político, mas pra vocês, imaginem um jogador de futebol, por exemplo, que é descendente de armênios e atua num time europeu, quando tem uma partida de futebol em Baku, ele é orientado pelo governo do Azerbaijão, o clube, a que não leve o jogador descendente de armênio, porque eles dizem que não garantem a segurança, pra vocês terem uma ideia do ódio étnico que foi semeado no Azerbaijão. Agora, vamos e venhamos, essa situação, ela tem raízes históricas, ela não só, os azeris, eles são parentes dos turcos, são parentes étnicos dos turcos, seriam mais do que primos e irmãos, seriam praticamente irmãos, a língua é muito parecida, é mais parecida o turco e o azeri do que o português e o espanhol, e etnicamente, pode ter uma pequena variante, mas eles são muito próximos também. O que acontece na Gorno-Karabá, basicamente, é fruto da própria dinâmica dos conflitos que já existiam, historicamente, entre os impérios, império russo, como nós citamos agora há pouco, o império persa, o império otomano, os grandes impérios na região, eles tiveram ascensões importantes sobre os países e as etnias que numericamente estavam representadas em menor número. E os armênios também, muitas vezes, tiveram guerras, tiveram batalhas para que eles pudessem subsistir contra os persas, contra os otomanos, ao longo da história, que fez com que eles, vamos dizer, moldassem a sua permanência, a sua existência, ou conseguissem fincar raízes na região do Cáucaso. E aí, por quê? Porque naquela época não tinha drone, não tinha caças, não tinha esse tipo de guerra, não. Então, eles foram e ficaram nas montanhas para preservar a sua identidade, a sua etnia, a sua história. Você veja que a região da Gono Carabao é uma região extremamente, de uma topografia extremamente difícil para invasores. Não fossem os drones, nesse momento, muito provavelmente, seria muito difícil passar pelas linhas de defesa do exército de defesa na Gono Carabao. O que os armênios querem e pleiteiam historicamente, sob o ponto de vista de um conceito, inclusive, na sociedade armênia, é que na Gono Carabao tem a direita à autodeterminação. Essa região do entorno era uma região que fazia parte das tratativas, das negociações. claro que para alguns armênios era muito difícil imaginar que essa região devesse ser devolvida ao Azerbaijão sem garantia de segurança da Gono Carabao. Mas, em algum momento, certamente, isso seria objeto de compromisso. O grande problema que existia é que o Azerbaijão não queria o compromisso de permitir ao povo na Gono Carabao a sua autodeterminação. Eles fizeram dois plebiscitos. Nos dois plebiscitos, eles tiveram mais de 90% das pessoas que foram votar a favor da independência da região. Dois plebiscitos. Eles tiveram, como eu falei, sob a lei soviética, o voto do parlamento, que disse de uma forma muito clara por mais de 90%. Os plebiscitos falam que ano... Os plebiscitos, um deles foi antes da secessão da União Soviética, da desintegração, no final dos anos 80, em 89, e depois você teve um plebiscito recente, se não me falha a memória, em 2015, que consagrou uma maioria de mais de 90% a favor da separação, da independência. Na verdade, o movimento, Salve, que começa lá em Nagorno Carabao, em 1988, de uma forma mais consistente, é um movimento que a palavra em Armênia é miacek, quer dizer que juntos, na verdade, o objetivo deles, em última instância, era a união com a República da Armênia. por questões de caráter legal, para que ficasse facilitada essa independência e essa autonomia, num determinado ponto, se conclui que o melhor é uma autodeterminação e a criação de uma república independente, para que isso não ficasse como um pleito territorial da Armênia em relação a uma região que não estava mais sob a sua administração desde a década de 20 do século passado. A Constituição Soviética dizia o seguinte, olha, as repúblicas podem optar por continuar ou não dentro da União Soviética, isso antes da desintegração, e o mesmo vale para os okrugs e para os oblastes, e o status da Guarujá era oblastes. Então, eles dizem assim, olha, nós optamos por sair, nós optamos por sair e nós queremos, num primeiro momento, o pleito é de união com a República da Armênia Soviética. Aí, a República do Azerbaijão Soviético diz, não, 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 República da Armênia Soviética não será dona de Nagorno-Karabakh. Você tem esse problema do corredor de Lachim, aí, que são cinco, são aproximadamente cinco quilômetros, aí, entre Nagorno-Karabakh e o território continental da Armênia, que também seria, sob o ponto de vista, vamos dizer, do direito internacional, alguma coisa muito complicada. O que que eles dizem? Pois, se o Azerbaijão tem óbice a que nós nos unamos à Armênia, então nós queremos ser independentes. E aí, os dois referentes, seja ele do final dos anos 80, seja esse que aconteceu há quatro ou cinco anos atrás, eles dizem, por mais de 90% dos votos, então nós queremos estabelecer uma república independente. Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou que 88 foi o primeiro referendo desses dois, é isso? 89. 89. Imagina, em plena guerra, então, porque teve uma guerra em 88 e 94, não teve? O que acontece em 88 são escaramuças, que são escaramuças com os espetenades, com as tropas especiais do Azerbaijão soviético, e que não acontece... O plebiscito já se dá dentro de um clima bem tenso, então. De um clima tenso, de um clima tenso, já acontece sobre um clima tenso, e mais. Você tem aí ao norte, que está um pouco fora desse mapa, uma região conhecida como Chaumyan, que é outra região, que era outra região de maioria armênia, e que também gostaria de se unir a Nagorno-Karabá, só que aí faltava o estatuto legal que permitisse que isso acontecesse. Então, o que o Azerbaijão soviético faz? A primeira repressão é em Chaumyan, principalmente na cidade de Gedashen. Gedashen fica aqui ao norte, se a gente pudesse olhar para o mapinha Nagorno-Karabá, está ao norte Nagorno-Karabá. E lá era um lugar onde tinha 90% de armênios também. Eles queriam se unir com Nagorno-Karabá, mas o Azerbaijão soviético não deixou, e promoveu a limpeza étnica. Então, o povo de Chaumyan veio para dentro Nagorno-Karabá ou foi para a República da Armênia. Isso em que época? Isso em 88. 88. E em 88, existiam interesses americanos aí? Os Estados Unidos intervieram nesse conflito? Não, não. a mudança nos Estados Unidos faz alguma diferença nesse conflito? Ou essa não é uma região de interesse para os americanos? Eu diria mais que dos lobbies transnacionais, porque é difícil a gente identificar como Estados Unidos, ou como Inglaterra, ou como Israel, basicamente, mas são os lobbies que transitam entre Londres, Washington e Tel Aviv, que são os detentores desses interesses da mineração. Rogério, isso que eu acho que vai um pouco no que eu gostaria de te perguntar, que é o seguinte, acho até que escapa um pouco do seu assunto, mas de todo modo para mim é muito intrigante, que é o seguinte, qual o interesse da Turquia nisso? Porque antes a gente tinha a impressão que o Erdogan ele era um anti-americano, eu tinha essa impressão, que ele era anti-americano, mas agora ele vem tendo um comportamento que eu não conheço que eu não consigo entender, e agora, pelo que você está falando dos interesses da mineração desses conglomerados ou desses grupos estadunidenses, você acaba que você tem alianças, portanto, do governo da Turquia com esses grupos dos Estados Unidos. E por outro lado, quer dizer, esse papel mediador da Rússia, ao mesmo tempo, também soa estranho, porque deveria interessar à Rússia um acordo mais favorável à Nagorno-Karabakh, né? Assim, para mim está muito estranha essa história. Primeiro, bom, primeiro é uma questão muito pertinente, né? A coisa aí de interesses do Erdogan como opositor ou não desses grupos, desses lobbies, ou como um fundamentalista islâmico. Existem dois Erdogans e dois interesses, que, aliás, na Turquia já é uma lógica que vem há muito. dentro do próprio Império Otomano, já existia alguma incoerência entre essa ideia de um dogmatismo, de um fundamentalismo religioso, justificando algumas ações, e de uma proximidade muito grande com alguns interesses dos lobbies do Ocidente. Por exemplo, vamos aí nos ater, inicialmente, à questão de Israel. O Erdogan, que é inimigo de Israel, mas, ao mesmo tempo, ele é aliado de Israel na questão do Azerbaijão. Os maiores fornecedores de armas, quem supriu armas sofisticadas e assessoria militar super cara e sofisticada para o Azerbaijão foram os estados da Turquia e de Israel. Então, nós não podemos imaginar que eles sejam inimigos. Nunca foi mais caracterizada a necessidade da utilização do termo telecat do que numa situação como essa. Eu me lembro do telecat porque o telecat era aqui em São Paulo, inclusive, e eram aquelas lutas que parecia que o outro queria eliminar o oponente, mas, na realidade, no final, estava todo mundo dando risada, todo mundo se abraçando, todo mundo amigo. É uma farsa a ideia de que o Erdogan seja inimigo do Netanyahu. Isso é absurdo, é inconsistente. Eu quero lembrar a quem acompanhou, por exemplo, a questão do combate que a Turquia fez ao PKK, aos rebeldes curdos dentro da Turquia, que os israelenses ajudaram os turcos a todo tempo a combater o PKK dentro do território turco com inteligência, com informação, com armas, com força aérea, com tudo que tem direito. Então, não são inimigos. O que acontece é que o Erdogan tem um discurso para o público interno, ele diz para o público interno que Jerusalém deve estar na mão dos palestinos, que eles devem rezar na mesquita de Alaksa, que ele é a favor dos palestinos que estão em Gaza, mas isso é mero exercício retórico para o público fundamentalista. Na hora do vamos ver, ele é aliado, tanto da indústria de armas de Israel, como da indústria de tecnologia, principalmente na área de segurança, na área militar, e são interesses muito próximos, uns dos outros. Além desse aspecto, tem interesse histórico do Império Otomano em relação ao que eu acho que é lateral nesse momento, mas há uma narrativa muito intensa das mídias no sentido de aventar a possibilidade do panturquismo. O que é o panturquismo? Se você tirar a Armênia do mapa, você seguindo, não em direção ao norte, não em direção à Georgia, apesar que no litoral da Georgia tem muito turco também, você vai ao Azerbaijão e às outras repúblicas soviéticas, é o próprio Cáucaso, é o próprio Cáucaso Norte, o sul da Rússia, que você tem muita, 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 muita presença étnica turca. Seja, vamos para o Cáucaso Russo, Inguchétia, Xerqésia, Daguestão, a Chechênia, eles são todos de origem étnica turca. E aí depois você tem Turcomenistão, você tem, enfim, você tem uma presença turco-tátara ali, historicamente, nas ex-repúblicas soviéticas, que é praticamente interrompida pela existência da Armênia, a nível físico. Então, quer dizer, se você retira a Armênia daí, você tem um mundo turco, mas você tem um óbice material que é a Armênia. A Georgia seria uma situação parecida, mas em termos, porque dentro do... A Georgia tem uma maioria também cristã ortodoxa, em tese, etnicamente, é uma população indoeuropeia, mas você tem muita, muita presença turca na Georgia. Talvez, no litoral da Georgia, uma presença turca, que é até a nível de estatística, de senso, é difícil de conhecer no detalhe, mas bastante representativa, de interesses econômicos, turcos também na Georgia, bastante representativa. A Turquia, tirando a Armênia do pedaço, está em casa. Tem a Armênia no meio do caminho do panturquismo. E é muito forte o vínculo do interesse de Israel e da Turquia em relação a Azerbaijão. Israel também tem outro detalhe. O Azerbaijão faz fronteira com o Irã. Então, eles têm muito interesse em ter esse controle da fronteira com o Irã para eventual ação de inteligência, para eventual bases aéreas em momentos de conflito futuro possível com o Irã. E existe uma identidade dos interesses do Azerbaijão e dos interesses do Israel extraordinária. A maior parte do petróleo que Israel compra é do Azerbaijão. quase 60%, segundo alguns dados, até mais, da venda de petróleo e gás do Azerbaijão tem destino Israel. Eu não sei se eles consomem tudo isso porque é muito petróleo, mas se não consomem depois vendem no mercado internacional. E em condições especiais porque eles fornecem drones ou forneceram drones, os Sand Cat, por exemplo, aqueles carros de combate, os Loras, os long-range de mísseis, os mísseis de longo alcance que eles não fornecem para mais ninguém. Se você entrar na internet e procurar quem são os clientes desses drones Harop, por exemplo, israelenses, quem são os clientes desses mísseis balísticos, quem são os clientes desses carros de combate, além do Azerbaijão. O Azerbaijão é aliado especialíssimo de Israel porque tem uma relação de troca de petróleo e gás, tem uma relação da fronteira com o Irã que também, olha, para vocês verem como é a miscelânea daquela região. O Irã, no norte do Irã, tem duas províncias do Irã ali na fronteira com o Azerbaijão que são povoadas majoritariamente por Azeris e também tem aquela coisa do Irã não poder apoiar explicitamente Nagorno-Karabakh porque eles sabem que historicamente pode vir um pleito secessionista do Azerbaijão iraniano. Então é um jogo muito complicado. Sim, e na região do conflito a principal riqueza é o ouro, é isso que você falou? É, mas veja, é o ouro, não estamos falando do Azerbaijão, do Mar Cáspio, o Baku ali e tal porque ali é petróleo e gás extraordinário. Aliás, é onde começa a exploração de petróleo e gás por parte ninguém mais ninguém menos que os Irmãos Nobel. A Baku, Baku Oil é obra dos Irmãos Nobel que lá já tinham uma certa, tem um museu em Baku, o museu da família Nobel que é bastante famoso que já tinham interesses vinculados a Londres naquele momento de uma forma muito clara. Eu sempre digo para que a gente possa fazer uma analogia com o quadro geral da presença desses lobbies. No que difere o poder que esses lobbies têm do que tinham por exemplo as companhias das Índias a partir do território hoje holandês? São os mesmos grupos, são as mesmas famílias, pasmem, nós estamos fazendo uma... É como se nós imaginássemos aqui as capitanias hereditárias e a manutenção daquele direito a longo termo. São os mesmos grupos, os mesmos interesses, as mesmas famílias que transitam hoje nesse eixo Londres, Washington, Tel Aviv. Antes o eixo talvez ao invés de Tel Aviv fosse Paris, Paris, Washington, Londres, mas esses grupos estão lá e hoje é a mineração na região do conflito na região do conflito e a promessa é de que nenhum lugar do mundo tenha mais ouro não explorado do que essas minas na região da fronteira do Azerbaijão com a Armênia, do Azerbaijão com o Irã, no entorno e dentro do Dinagor no Carabá, de Artsakh, que nós armênios conhecemos como Artsakh. hoje a ideia é que ali esteja o futuro da mineração no que diz respeito à questão do ouro e hoje como todo mundo está precisando de ouro tem essa crise econômica potencial no mundo muito latente mesmo antes do coronavírus e aí foi até reforçado com a questão do coronavírus todo mundo quer ouro e eles descobriram que lá tem muito ouro e parece que a campanha que esses lobbies estão fazendo em relação à ideia de que ali é uma oportunidade de negócio ímpar segundo essa pesquisa que a coletividade armênia dos Estados Unidos está fazendo isso parece que já vem há anos agora prospectaram levaram geólogos para algumas regiões próximas que já estavam sob domínio do Azerbaijão e sentiram que ao que tudo indica é muito mais do que eles imaginavam então por que que eclode agora porque eles dizem opa o que a gente quer está lá e aí o produto dessa equação é o sangue de inocentes quer dizer crianças velhos pessoas com necessidades especiais homens mulheres enfim de um modo geral o preço dessa equação para conseguir administrar esse ouro e eventualmente até para pressionar o Irã de maneira lateral eu diria para comprar petróleo barato para testar a tecnologia desses drones o próprio jornal israelense Jerusalem Post movido por denúncias de israelenses progressistas muito antes da guerra disse olha há um problema em relação a venda desses drones para o Azerbaijão porque tem técnicos de Israel que estão sendo levados ao Azerbaijão para testar e melhorar a qualidade desses drones com fogo real em população civil de Nagorno-Karabakh está no Jerusalem Post e não deve ter sido deletado não é só procurar no Google e é antes da guerra a mídia israelense movida por ações progressistas naquela sociedade seguinte olha tomem cuidado esses drones podem ser utilizados de maneira absolutamente inadequada e eu conversando com um repórter e hoje amigo armênio de Buenos Aires o Léo Momdian que ele esteve comigo no meu canal em algumas oportunidades eu carreguei alguns vídeos dele ele disse olha você não tem ideia do efeito desses drones nas populações civis ele falou que viu muita gente ele não quis nem levar o drama no curso da guerra porque é muito chocante ele viu muita gente mutilado que perdeu membros pernas braços mãos pelo efeito do drone porque o drone esse drone harop esse drone kamikaze israelense parece que onde ele explode num raio de 20 metros os efeitos são devastadores ele fez um programa onde ele especialmente falava sobre o treinamento de civis para tentar mitigar para tentar aliviar um pouco o efeito do dano físico em relação ao ataque desses drones então ele dizia que em algumas vilas as pessoas eram orientadas a fazer ficar numa posição de cócoras ou com as mãos protegendo a cabeça para tentar ao ouvir o zumbido do drone para tentar minimizar o efeito da potencial explosão do drone e ele esteve num hospital na cidade de Gorice estou dando aqui em primeira mão porque ele me falou fora do ar e ele falou que não conseguiu contar a quantidade de pessoas mutiladas de civis mutilados pelo ataque desses drones agora eu pergunto para vocês vocês acham que existe alguma possibilidade desse erro desse dano lateral ser dessa magnitude? Não esses drones foram direcionados para realmente causar terror e provocar êxodo para que vocês tenham uma ideia por exemplo na cidade de Hadrut que é uma cidade Hadrut conhecida ao sul de Nagorno-Karabá como a entrada de Nagorno-Karabá muita gente de população civil chegou um determinado momento no começo da guerra que falou olha eu vou sair porque via o efeito dos drones mesmo protegido pelo exército armênio e alguns jovens voluntários também quando viam o que acontecia com seus companheiros soldados com uma quantidade enorme de drones suicídios que eram lançados contra eles e não há nenhum tipo de bateria antiaérea para esses drones? Olha a Armênia foi segundo relatos dos armênios e segundo relato do próprio Azerbaijão em guerras modernas de quinta geração o país que mais abateu esses drones o número é muito alto os armênios falam em mais de 250 os azeris dizem que é alguma coisa na casa de 100 tem uma enorme diferença entre uma coisa e outra mas muitos foram abatidos agora dizem que no primeiro dia de guerra eram mil drones nossa no primeiro dia de guerra quando eles entraram é um caminho em casa que não tem gente dentro exato aí fica fácil deixa eu só desviar um pouquinho o assunto porque está acontecendo todo mundo já está falando que caiu a nossa conexão várias vezes o pessoal estava dizendo aqui que o DCM está fora do ar que o 247 está fora do ar tem gente dizendo que está tudo fora do ar eu só espero que a gente também não esteja sofrendo um ataque que não seja só o DCM que seja o antagonista também que não seja só o 247 que seja sei lá o Alain dos Santos também então só para citar aqui é você vê veja quer dizer essa questão da mídia de um modo geral ou das dificuldades das mídias das dificuldades eu estou tentando acessar aqui de um outro computador aqui do lado e eu acho que a gente está com problema de conexão eu acho que valeria a pena a gente dar uma olhada porque eu acho que a gente está com problema de conexão nesse exato momento me parece que nós estamos fora vocês querem dar uma olhadinha? Não, olha só eu estou controlando aqui pelo meu celular a mim parece que está tudo certo então seguimos eu na realidade algum tempo atrás eu imaginava porque houve uma época em que todas as transmissões elas estavam entrecortadas mas o que nos foi alegado na ocasião é que era excesso de demanda em função da pandemia mas parece que o pessoal está dizendo que continua conectado e está tudo certo então vamos em frente eu deixei no mudo então não reparei se a gente ficou entrecortado mas de todo modo a voz mas o vídeo está e o pessoal está falando está tudo certo então eu acho voltando à questão dos drones eu acho que essa questão dos drones havia a possibilidade de mitigar o dano que eles causam por exemplo se a gente pegar uma comparação os russos na Síria essa tecnologia dos drones ela está sendo empregada também em alguns momentos lá no noroeste da Síria na região de Libri nem os russos na Síria derrubaram tanto os drones proporcionalmente como os armênios derrubaram em Nagorno-Karabakh agora mil drones era impossível eles entraram no norte a primeiro dia de guerra eles entraram no norte um pedacinho do norte ali num reservatório numa cidade chamada Matagiz inclusive onde tem igrejas armênias também de 1500 anos as pessoas que saíram de Matagiz e vieram em direção a Estapanakert em direção a Martakert Martunia as outras cidades mais importantes da região elas diziam que esses drones no primeiro dia eles foram lançados indiscriminadamente então eles disseram assim olha por que eles entraram em Matagiz eles tiveram 30 anos para construir as linhas de defesa um esforço enorme do país para poder construir essa linha de defesa mas essa quantidade de drones lançados de maneira indiscriminada não havia como manter as linhas de defesa porque eles lançaram muitos drones no primeiro dia agora depois de um período e essa é uma outra questão polêmica eu não sei tem coisa que eu ainda não posso trazer porque até por uma questão eu diria de segurança dos soldados que permanecem lá então eu tenho conversado muito com o pessoal lá e tem algumas questões que eu ainda não posso trazer mas eu posso dizer de um modo geral o seguinte que depois de um tempo o exército armênio aprendeu a lidar com uma série de situações inclusive com o reforço da sua posição antiaérea em algumas regiões mas existe um outro componente eu só posso dar esse pitaco essa pequena para que lá na frente quem sabe a gente possa falar sobre isso existe um componente político existe um componente político na tratativa que levou ao acordo que foi capitaneado pelo Putin e a chave disso é a cidade Xuxi a chave do entendimento disso é a cidade Xuxi porque a cidade Xuxi era o pleito mais importante do Alief em relação a Nagorno-Karabá e já estou falando sobre a região Nagorno-Karabá não estou falando sobre o entorno e o Alief dizia que se não chegasse a Xuxi e que para eles é Xuxá ele não pararia a guerra a Xuxi está um pouco ao sul de Lachim mas dentro de Nagorno-Karabá pouco ao sul ao sul e em direção a leste eu diria a sudeste de Lachim e o que aconteceu existe uma situação hoje na armenda de um enorme inconformismo em relação a situação do acordo e também há um dado que não deve ainda ser explorado de uma forma muito efetiva como eu falei porque existem soldados que estão no front existe uma série de situações de segurança que não podem ser vulnerabilizadas mas existe um questionamento se a própria questão do domínio político sobre o aspecto do mapa que foi colocado pelo Putin para que o acordo fosse assinado não teria feito a diferença mais até do que a questão do campo de batalha essa é uma questão porque havia muita disposição dos soldados armênios de continuar lutando e havia uma melhoria importante em relação à questão de logística de suprimento havia uma questão importante também de melhoria nessa questão de lidar com os drones nos últimos dias muitos drones foram derrubados não só os harop como também os drones turcos os bayraktar que também eram drones suicidas não tão destrutivos como os harop israelenses mas bastante destrutivos e que foram a partir de tecnologia que foi alcançada no curso da guerra começaram a ser derrubados em número expressivo no começo da guerra não havia não havia como gente imagine mil drones suicidas nos céus não há defesa antiaérea esses drones já fizeram muito estrago também nas bases russas por exemplo em Hameymen na região noroeste da Síria em Latakia por exemplo na região na região noroeste da Síria para os armênios além de toda a tragédia humana o custo material desse esforço de guerra é um negócio que a gente não sabe nem mensurar houve a porte da diáspora o fundo armênia que muitos amigos inclusive ajudaram aqui no Brasil mas é um esforço enorme de financiamento de água de comida de sapato de ambulância de remédio de tudo que você pode imaginar mas ainda que esse fundo tenha conseguido em poucos dias arrecadar quase 200 milhões de dólares assim como um primeiro como um primeiro empurrão mas as necessidades segundo o que a gente estava conversando hoje estariam na casa dos bilhões dos bilhões Rogério eu só queria aproveitar então que você mencionou foi ótimo porque eu estava me esquecendo fala desse fundo armênia depois a gente vai deixar aqui a descrição do endereço do fundo armênia mas fala para a nossa comunidade do fundo armênia porque eu acho que é muito importante a gente poder colaborar com esse fundo o fundo armênia na realidade o objetivo do fundo armênia é levar um pouco de conforto se é que é possível a gente falar em conforto numa situação como essa para as famílias que foram deslocadas para as pessoas que ficaram sem casa porque a gente falou sobre os drones suicidas sobre o aspecto da mutilação de pessoas que é o mais grave mas imaginem vocês esses drones suicidas lançados aleatoriamente para causar terror o grau de destruição de patrimônio de casas de automóveis de caminhões de comércios que foi promovido hoje eu recebi um vídeo de Stepanakert que permanece na mão dos armênios pelo acordo a destruição eu diria que talvez é difícil daqui a gente mensurar mas olhando empiricamente tem algumas margens de drones eu diria que talvez 40% da cidade tenha sido destruída destruída e o que é o ataque basicamente o ataque feito em Stepanakert tem mísseis de longo alcance tem os smerch que também fazem muito estrago tem alguma coisa de grade de artilharia mas um forte e eu fico aqui pensando quantos drones suicidas eles compraram são drones suicidas porque a gente não pode pensar só nos 250 derrubados imagina a quantidade que foi utilizada se no primeiro dia eles lançaram mil drones como que é uma irresponsabilidade também vender uma quantidade de drones não pode ser para defesa de ninguém comprar a quantidade de drones com essa característica está nítido que é para promover ataque está nítido que é para promover terror e a gente tinha que pensar nisso agora tem um efeito muito ruim sabe que é a gente perceber hoje em muitos sites que tratam de questões militares que esses drones são super valorizados a gente imaginava isso no primeiro dia de guerra eles diziam olha como os drones são eficientes o Azerbaijão utilizando esses drones teve um resultado maravilhoso em relação a sua demanda geopolítica e tudo mais absurdo 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 quer dizer só reforçando o que a Tuca está dizendo aqui estou recebendo aqui várias mensagens aqui dos grupos de WhatsApp para os quais eu encaminhei a live que não estão conseguindo acessá-la eu vi agora uma notícia do 247 aparece um recadinho aqui para mim que realmente o YouTube está com uma instabilidade e as pessoas não estão conseguindo assistir eu não sei eu acho que realmente muitas pessoas estavam reclamando aqui acho que está visível para algumas e para outras não não sei eu acredito que sim pelo que eu tenho estou recebendo aqui de mensagens nos grupos de WhatsApp eu recebi aqui posso dizer que já mais de uma dezena de mensagens de pessoas que estão dizendo que só gira e não entra o vídeo então algumas pessoas eu acho que que estavam com a conexão anterior pelo que eu estou entendendo aqui algumas pessoas que ficaram com a conexão e que não saíram para outra para outra live permanecem linkadas agora se alguém saiu que foi o caso aqui do que eu tentei fazer para outra live e voltou para cá aí não está conseguindo acessar mais eu acho que é realmente um problema de instabilidade mas eu presumo que depois o vídeo vai ficar disponível né nós vamos terminar a live e ela não vai ela vai ficar disponível aqui para quem quiser tem uma notícia muito boa que pelo Facebook está normal né então isso mitiga um pouco é claro que o YouTube é a nossa prioridade até aproveitando o ensejo eu quero dizer o seguinte eu estou também no YouTube eu tenho meu canal no YouTube então quero convidá-los quem não conhece também para nos visitar estou no Twitter também esses 45 dias da guerra eu não falei sobre outra coisa né falei só sobre a guerra mas eu prefiro retomar gradativamente aí a questão da análise econômica da análise política eu tenho me dedicado mais à área internacional né eu tenho me dedicado mais à área da análise geopolítica e geoeconômica internacionais porque é aquela coisa né a gente tem que fazer alguma alguma atuação efetiva aonde não só a gente tem mais conhecimento mas também com um certo prazer e aqui se vocês me permitem de uma forma muito cordata e democrática eu quero dizer que eu tenho sentido muita falta sem citar nome sem provocar polêmica nesse sentido mas eu tenho sentido muita falta de uma assertividade por parte da classe política das lideranças políticas brasileiras em relação ao tamanho do drama que a gente vive sabe eu queria deixar essa mensagem porque o que eu tenho notado e aí é sem nenhum demérito ou crítica pessoal de uma matiz pra esse ou aquele partido pra essa ou aquela liderança mas que é possível fazer mais é possível falar mais é possível mostrar mais pras pessoas por exemplo quando a gente fala que no Brasil a situação que a gente vive é decorrente da interferência externa como os armênios lá nos Estados Unidos nos trouxeram essa informação das minas eu não vejo lideranças políticas no Brasil falarem olha qual é o interesse por exemplo e aqui cito um exemplo da petroquímica X no descredenciar a atuação da petroquímica nacional no caso a Braskem eu não vejo lideranças políticas brasileiras tocando em pontos nevrálgicos eu não sei se é um desconforto em razão do quão sensível são os temas eu não sei se é por desconhecimento de causa eu acho que deve ter um pouco de cada coisa mas eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco cético eu diria para ser leve no comentário em relação a possibilidade da gente promover verdadeiras transformações na sociedade brasileira a partir da atuação político-partidária eu estou sentindo muito a falta do que teve de alguma forma a liderança argentina da Cristina Kirchner no momento em que ela como candidata vice-presidenta denunciou que o julgamento dela não era apenas um julgamento político promovido pelos Estados Unidos apontou nomes eu não sei se vocês acompanharam isso mas ela mostrou por exemplo o caso da Alessio o caso da Alessio eu acho que é no Brasil não há um apontamento no sentido de dizer olha as petrolíferas A, B, C e D tinham interesse em desmontar Petrobras a Petroquímica ABCOD tinha interesse em desmontar Braskem a empresa que trabalha com proteína animal ABCOD atacou a JBS o BNDES foi atacado por essa e por aquela razão eu não vejo as lideranças políticas irem a fundo e chegou um determinado momento que eu confesso a vocês que a minha participação sob o ponto de vista da análise política no cenário nacional porque eu tenho uma situação que por natureza eu hoje principalmente mais maduro eu acho que você quando não está de acordo com uma situação você hostilizar não é o caminho então a minha crítica é uma crítica muito mais um certo desencantamento com a postura que eu esperava e espero ainda que em algum momento seja mais assertiva que não quer dizer agressiva não quer dizer olha vamos dizer para as pessoas o que é contar porque senão fica difícil para as pessoas entenderem mas assim olha no dia da fome o brasileiro precisa comer eu acho que isso é evidente não há agora por que o brasileiro não come por que o arroz é caro por que o feijão é caro só fazer esse parênteses aí de desvio de rumo na conversa mas eu queria eu queria colocar com autorização de vocês naturalmente essa questão não come por que porque é mais fácil para o agronegócio exportar com dólar tão caro é melhor e é mais negócio só que eu não vejo ninguém falando sobre isso eu acho que todo mundo tem uma postura meio de equilibrista de não querer ficar mal com ninguém mas enfim o Salve fala sobre isso a gente acaba a gente acaba de lançar um livro eu e o Léo Estopa que o primeiro capítulo é exatamente o assunto que você está tratando o primeiro capítulo trata desse assunto que você está tratando aqui e o que a gente aponta lá e que a gente procura evidenciar é o quanto interessa exatamente nos manter apenas um número suficiente produzindo mas jamais consumindo porque se a gente consome o exemplo que a gente usa lá da carne que é mais óbvio se você consome um quilo de picanha que é um quilo a menos de picanha que vai para fora que vai para a Europa que vai para os Estados Unidos então isso não interessa para eles só para ficar num exemplo muito comezinho eu acho super importante por exemplo vocês terem essa iniciativa e da mesma maneira eu acho que a classe política de um modo geral que tem responsabilidade inclusive pelo capital eleitoral que tem responsabilidade pela capilaridade dos partidos pela possibilidade de trazer esses debates à tona eu não sei o que aconteceu no curso do tempo se foi um processo de acomodação se foi um processo de imaginar que a sociedade foi tão seduzida pela discussão maniqueísta é branco ou é preto eu sou flamengo eu sou fluminense eu gosto do Ciro eu gosto do Lula eu gosto do Boulos mas enfim não ir no bojo da questão por que que isso acontece quem são os interessados por que que a gente pode fazer de prático pra mudar porque a mudança não é um nome a mudança não é um partido a mudança é um princípio porque eu tenho a convicção hoje que a cultura precede a educação formal então só com educação formal nós não saímos do maniqueísmo é rede de ódio dilema das redes e ainda de uma maneira limitada isso que você está apontando aqui dentro só para completar isso que você está apontando aqui dentro em parte faz parte desse projeto lá de fora enquanto nós nos manter assim interessa a eles e nós temos um governo subserviente a eles e que diariamente ontem foi um dia escandaloso que diariamente fornece muito material para a gente ficar aqui dizendo olha o Bolsonaro falou em pólvora contra os Estados Unidos ele comemorou que morreu alguém porque ele ganhou do Dória tudo isso vai gerando esse mas é uma armadilha pode completar é uma armadilha eu sinto como uma armadilha porque acaba sendo um diversionismo e acaba sendo um pouco a coisa do punguista o cara coloca a mão no teu bolso e grita pega ladrão e aí você vai olhar para o outro lado você vai olhar para tudo que por exemplo o Bolsonaro fala um monte de coisa que não tempera em cabeça e eu não estou nem entrando no âmago da discussão se isso deve ou ser não colocado à tona para que a sociedade possa compreender mas enquanto isso você vota a questão da autonomia do Banco Central enquanto isso você vota a entrega do saneamento enquanto isso você faz uma reforma previdenciária você faz uma reforma trabalhista e a discussão hoje no bar no ônibus no trem no metrô é o que o Bolsonaro falou ontem então quer dizer mais do que isso as pessoas de repente olham para você e eu senti essa dificuldade por exemplo quando eu falava em política externa independente em soberania nacional até que chegou um determinado momento que eu falei olha não é essa abordagem e até a gente precisa pensar isso conceitualmente eu acho que juntos quando eu digo juntos como sociedade porque o jovem se você fala para ele soberania nacional que é essa questão que você falou do primeiro capítulo do livro da ideia de criar aqui uma escala de mão de obra barata uma indústria de exportação que não olha para o brasileiro que não olha para dentro que não olha para o país as pessoas têm dificuldade por vezes em função dessa carência do elemento cultural mais denso na base de compreenderem de discutirem de se interessarem e te olham às vezes eu não tenho receio nenhum de dizer isso porque eu vi isso com os meus olhos como um ET o que esse cara está falando de soberania o que é soberania eu quero saber se eu vou ganhar 100 reais a mais essa semana o que é soberania mas esse é um problema sério porque nós não trabalhamos isso no Brasil em nenhum momento agora se serve de consolo não é uma situação que aflige só o Brasil quando você vai para um país como a Armênia por exemplo quando você vai para uma cultura que tem toda uma história de dor de sofrimento de privação de domínio externo secular milenar as pessoas têm um pouco mais de noção nesse sentido do que representam uma série de situações que levam de maneira mais ou menos padrão todos os estados nacionais a serem afligidos por máfias transnacionais porque é isso que está acontecendo quando eu estava falando um pouquinho sobre a minha história além da questão da origem armênia eu desde muito garoto fui trabalhar como todo garoto descendente de Armênia no comércio na indústria então em balcão de loja em pequena indústria depois fui aí me embrenhando pelo mundo empresarial e a impressão que a gente tem de alguma forma é que a cultura disseminada dentro do empresariado nacional também foi afligida por essa síndrome de vira-lata sabe o brasileiro olha hoje e eu lembro sempre a COSIPA em 63 ela foi fundada pelo João Goulart com apoio do Herbert Levy que era dono da Gazeta Mercantil vocês devem lembrar que o Herbert Levy era acionista também do Banco Itaú então ele não era comunista mas ele era a favor da indústria de matéria-prima nacional forte tanto que a unidade fundada da COSIPA em Cubatão em 63 pelo João Goulart chama-se unidade chamava-se unidade José Bonifácio lembrando da atuação do José Bonifácio a favor da independência do Brasil então nós perdemos tudo isso nós perdemos todo esse referencial e nós precisamos construir isso porque não adianta falar para o povo de modo geral vocês precisam comer todo mundo sabe que precisa comer mas eu estou lutando por justiça social porque eu digo que as pessoas precisam comer mas por que não come? quem não quer? como que a gente faz para que vocês entendam que essa é uma pauta importante e hoje a gente sabe que eles têm acho que aí eu tenho um ponto para falar porque o que acontece é o seguinte a a distribuição de renda é um plano é que que é sempre colocado em em pauta pelo seguinte se você ganha sei lá por exemplo 500 reais por mês você vai comer talvez eu vou ficar no exemplo da carne já que eu usei você vai comer 300 gramas de carne por mês talvez se você passar para mil reais você já vai passar para 3 quilos de carne por mês talvez se você passar para 3 mil reais já aumenta talvez para 5 quilos de carne por mês se você passar para 10 mil reais a tua renda vai para 3 quilos e meio se aumentar para 100 mil reais não aumenta para nada você já consome então vai sobrar muito mais para fora quanto as pessoas estiverem ganhando um pouquinho não sei se eu fui claro a concentração de renda ela vai na contramão dessa desse fluxo do mercado da capilaridade do mercado que você tem por exemplo quando você faz eu não vou dizer nem distribuição de renda mas quando você faz investimento do estado na economia a ideia do pobre no orçamento é por exemplo você ter pensionista você ter gente na seguridade social você ter gente trabalhando em estrada gente trabalhando em porto e que vai comprar no pequeno comércio eu vi isso por exemplo aqui no Brasil eu vi isso durante a primeira década do século agora provado 2008 2009 a gente tinha uma economia mesmo com a crise internacional a gente tinha uma economia muito pujante porque o sujeito ia lá vamos pegar aqui alguns exemplos aleatórios o sujeito ia lá em Magé na Baixada Fluminense o sujeito ia lá em Mauá aqui no Polo Petroquímico de São Paulo e ele tinha uma aposentadoria e ele comprava uma calça para o neto uma boneca para a neta um lápis novo para o neto para a neta ir para a escola você sabe que hoje tem uma quantidade de mães que criam seus filhos sozinhas enormes em que muitas vezes os pais ajudavam mas isso mexe com o comércio então você vai vender mais sacola plástica você vai vender mais saco de papel você vai vender mais embalagem de alumínio e a roda da economia vai girar agora o que o céu falou é perfeito agora você tem um cara que ganha um milhão de reais por mês ele tem um potencial de consumo limitado o resto o que ele vai fazer vai para a especulação especulação aí você vai dizer o juro no Brasil caiu sobremaneiro mas veja existem muitos modais de especulação que são estão à margem dessa aplicação num CDB num certificado de passos bancários numa letra de crédito e tudo mais e que continuam sendo fatores que atravancam o desenvolvimento da economia porque nesse aspecto eu concordo com o que o Lula sempre colocou ele dizia olha você dá 10 mil reais para o pobre o pobre vai comprar comida lá para os cadernos o que eles defendiam é até o que eles é mesmo inclusive que se você numa situação que o país está em crise se o governo contratar um grande número de pessoas para abrir buraco abrir buraco se outra grande equipe de pessoas para fechar os buracos ele toca a economia mesmo que mesmo que aqueles buracos abriu e fechou então portanto você não teve nenhum ganho de riqueza naquela operação mas só por ter posto a roda para girar aquilo vai trazer benefícios claro que ninguém vai ser idiota de contratar alguém para abrir e alguém para fechar o buraco mas ele dá o exemplo para você entender que a questão não é o que está sendo produzido quando o poder público contrata não é só a questão do que está sendo produzido mas é a questão de girar essa roda como você está colocando porque daí inclusive eu dou esse livro eu dou esse exemplo como eu chamo a árvore de Keynes porque a árvore quando você rega na raiz aquela água vai para a árvore inteira se você botar na folha fica na folha porque essa questão que você está falando do cara que ganhou um milhão se ele ganhar um milhão a mais esse um milhão vai render uns 2% 3% de imposto para a coletividade se esse mesmo milhão que foi para essa pessoa fosse distribuído entre outras mil pessoas ia gerar 35% de renda porque o nosso imposto ele é totalmente concentrado na na produção do consumo então quando esse dinheiro a mais ele é hipotributado ele é subtributado claro não tem imposto sobre dividendos no Brasil o Brasil não só o Brasil é Estônia no mundo não tem vontade política para que isso seja modificado uma outra coisa que você falou a versão brasileira do Keynes é o furtado é o furtado a versão brasileira do Keynes e eu acho que é assim o que aconteceu no Brasil para a gente voltar para Armênia para caminhar para fechar o que aconteceu no Brasil na realidade é muito parecido em 54 em 64 e em 2016 quando você vai criar uma ideia de que a valorização do mercado interno de que a criação de matriz tecnológica de que a política externa soberana devam nortear os princípios basilares da formação da nação esses lobbies transnacionais vêm e desmontam tudo agora as pessoas só conhecer que existem esses lobbies transnacionais eu não determino só porque eu gostaria justamente de voltar a esse ponto que era o que eu estava o seguinte isso que você falou que deu o exemplo da Cristina e aliás o Evo Morales é um outro exemplo ele também falou esse golpe que é por causa do lítio depois o Elon Musk foi lá no Twitter e confirmou que era isso mesmo e aqui no Brasil nós temos isso já foi notícia tem e-mail do José Serra para a Patrícia Padral lá da Chevron prometendo que ia mudar a legislação para favorecer essas petroleiras estrangeiras teve o golpe uma das primeiras medidas foi dar uma concessão para a Shell de tributária de um trilhão e falavam tanto de Passadena que era uma refinaria que a Petrobras tinha comprado no coração dos Estados Unidos Passadena o custo total de Passadena só a isenção fiscal da Shell dava para comprar 500 Passadenas eu fiz as contas Passadena custou 2 bilhões eles deram isenção de 1 trilhão então você como retomando o seu ponto que eu acho que é o que você está dizendo as nossas autoridades políticas podiam estar dando nome aos bois porque os bois tem nome e não tem isso e agora eu estava vendo uma notícia que eu acho que foi o GGN que publicou que tinha um estudo da Shell que chegou à conclusão de que Passadena seria muito importante para as estratégias comerciais da Shell aí tem toda essa caçada e a Passadena que agora né Viviane eu não tenho nem dúvida disso pelo seguinte porque eu assisti de perto a questão da petroquímica entre as diversas atividades comerciais que a gente desenvolveu num determinado momento a gente teve indústria de embalagem plástica e nós comprávamos matéria-prima inclusive da Braskem e eu via qual era o desconforto da petroquímica hegemônica né daquelas quatro cinco nem vou citar nominalmente aqui porque não é uma matéria que seja relevante agora mas eu via o desconforto que eles tinham em relação ao crescimento da Braskem qualquer movimento que a Braskem fizesse ou um produto novo ou um catalisador novo ou uma compra de uma petroquímica uma disputa de uma compra no polo de Bahia Blanca com a Dalquímica nossa então por que que a Braskem foi a genie da história toda também a Braskem corrupção só tem na Braskem no Brasil só na Braskem Marcelo Debrecht foi pra cadeia o almirante Otto com submarino de propulsão nuclear foi pra cadeia agora eu também entendo o outro lado vamos colocar em termos vamos aprofundar essa coisa aí por que que é complicado falar disso porque essa gente eles têm dentro dos seus roles de atuação gente que trabalha com consultoria de engenharia com consultoria de segurança com consultoria de energia com consultoria de mineração que é militar ou ex-militar mundo afora ex-dignitário ex-presidente ex-ministro coisa e tal gente do mundo jurídico com uma pretensa respeitabilidade inclusive nas grandes mídias internacionais então é muito complicado mexer com essa gente uma coisa é nós três aqui falarmos sobre isso a outra coisa é Ciro Gomes Lula Boulos Marcelo Freixo espero que não fiquem chateados pela citação poderia ser qualquer liderança política expressiva mas falarem sobre isso uma coisa é a gente falar sobre isso a outra coisa é a gente que tem um peso eleitoral que tem uma capilaridade que tem uma audiência enorme gigantesca falando sobre isso porque vamos colocar em linguagem acessível é perigoso é perigoso mexer com essa gente é perigoso só que eu acho que a gente está chegando num ponto que se não houver liderança política que seja capaz de tocar nesses pontos lá na Armênia morreram jovens de 18 a 20 anos geração inteira geração inteira então que não vai estar nas ruas de Ararat que não vai estar nas ruas de Guimuri que não vai estar nas ruas de Goris que não vai estar em Estepanakert que não vai estar em Erevan em Marta Kert em Martoni porque esses drones suicidas foram lançados contra as cabeças deles por causa do ouro por causa do ouro agora eu não vi uma linha na BBC eu não vi uma linha na Deutsche Welle eu não vi uma linha no Le Monde no Liberation no Le Figaro não tem uma linha uma linha falando sobre qual é o a guerra de Carabá é o nacionalismo do Azerbaijão que está postulando pela recuperação de territórios que os armênios capturaram em 94 não tem uma linha falando sobre a mineração não tem uma linha falando sobre os lobistas que transitam no London Stock Exchange eles estão fazendo eu acho que não sei se você acompanhou eu falei em alguns programas e postei no Twitter que recebi da comunidade dos Estados Unidos prospecto dizendo assim ó compra uma cota disso aqui que quando o Azerbaijão terminar a operação militar que eu mudaria para limpeza étnica a gente vai ganhar muito dinheiro então hoje a gente está numa situação muito grave sob esse ponto de vista vale mais uma mina de ouro do que uma vida uma geração de soldados ou de meninos ou de meninas muitas meninas também foram para o fronte lá em Carabá de 18 20 anos de idade quer dizer nós podemos destruir uma maternidade a maternidade da república Estepana Kert foi destruída recém construída com esforço tremendo da diáspora porque assim o que as pessoas imaginam e também isso é legal a gente falar Estepana Kert e todo o Nagorno Carabá é um lugar bucólico é um lugar de agricultor de subsistência de gente que está fazendo o tapete de gente que está fazendo vinho depois até recomendaria as pessoas que pesquisem o tapete Carabá que o tapete Carabá o Carabá é mais caro mais valorizado mais bonito do que o tapete Persa que é uma derivação do tapete Persa e as famílias fazem aquilo lá que é vendido a muitos milhares de euros na Europa mas para eles é subsistência o sujeito que compra lá paga pouquinho para eles pelo proporcional ao preço da venda é gente que fabrica vinho em casa é gente que planta romã para subsistência então quando as pessoas falam em Stepana Kert em Martoni Marta Kert em Asqueran as pessoas estavam em bunkers sabe o que é o bunker? é um porão do século XVII XVIII então muita gente morreu dentro desses bunkers porque se o drone kamikaze cai lá acabou eles vão ficar soterrados muita gente ainda vai ser encontrada nesses escondos então chega uma hora que você pensa assim e até uma coisa que eu tenho refletido muito sobre a importância da gente fazer ou não fazer esse tipo de denúncia porque tem duas questões aí uma é a iniciativa de fazer a denúncia e a outra é você constatar com tristeza que a sociedade foi colocada num nível de alienação cultural num nível de despreparo num nível de desinteresse que muitas vezes você vai falar pra muito pouca gente como se você estivesse falando num sarau então quer dizer pra muita gente pode estar me ouvindo aqui e depois dizer assim mas o que esse cara tá falando eu quero saber o seguinte amanhã eu tenho que comprar feijão arroz eu quero saber se ele tem alguma solução pra mim comprar feijão arroz amanhã se ele tem alguma solução pra mim colocar crédito no meu telefone amanhã porque eu preciso ligar pra minha namorada pro meu companheiro pra minha companheira e não tenho crédito eu preciso responder o WhatsApp aqui não tenho mais plano porque eu tô desempregado será que eu vou fazer um bico será que alguém vai me chamar pra fazer uma diária será que alguém vai me chamar pra fazer uma entrega né então as necessidades urgentes às vezes acabam consumindo o empenho maior das pessoas e eu tenho me questionado muito em relação a isso a denúncia da guerra da Armênia é uma denúncia que pra mim ela era moralmente imprescindível sob o ponto de vista de um direito e de um dever porque eu vi meus avós e se eu estiver extrapolando em relação a questão do tempo por favor fiquem à vontade eu estava pra te falar isso é porque você conhece muito esse assunto e é um assunto muito complexo então a gente acaba não tem como terminar o assunto necessariamente ele tem que ser meio que interrupido meio abruptamente porque nós já estamos com quase uma hora e meia de live e aí depois é difícil as pessoas quererem assistir uma live tão longa e é importante que elas te ouçam então em nome da tua audiência até eu queria convidar pra gente realmente encerrar claro só queria fazer uma última só pra fechar aqui e dizer o seguinte pra vocês como eu falei em relação ao compromisso ético e moral direito e dever eu acho que as pessoas devem refletir sobre isso o que nós queremos não só pra nós como pra gerações que nos sucedam será que tá bom do jeito que tá será que tá bom fazer uma guerra onde morrem 15, 20, 30 mil pessoas por causa de uma mina de ouro é essa reflexão fundamental não é muito melhor você promover alguma paz esquece o aspecto de jurisdição ele é importante mas não é o mais importante aonde todos de alguma forma estejam acomodados e relativamente acontentos você precisa destruir uma geração de jovens né pra construir mais alguns bilhões na conta de alguns lobistas bilionários que andam por aí nos salões de Mônaco promovendo depois reunião pra condecorar Sérgio Muro e outros tipos do gênero se te agradecer demais salve vocês são muito amáveis a Viviane você sempre gentis com a gente tomou uma disposição na medida possível pra falar sobre o que foi relevante e quem quiser dar uma olhada lá no nosso canal Rogério Anitabliano falei muito sobre a Armênia daqui uns dias eu devo voltar pra falar sobre outras questões confesso a vocês que essa situação da Armênia consumiu demais a minha energia sob o ponto de vista inclusive da esperança mas a gente tem que sempre se reinventar e nós temos que inventar a esperança de novo e voltar a falar pras pessoas olha Rogério realmente eu não vi o tempo passar espero que você volte aqui muitas vezes o nosso canal é pequeno mas está sempre aberto assim pra você acho que o que você tem a dizer é muito relevante não só sobre esse assunto eu te acompanho há muito tempo e assim espero mesmo porque eu aprendi muito hoje e a gente sempre aprende te ouvindo então volte sempre fico muito agradecida muito obrigado muito obrigado pelo carinho pelas palavras estou à disposição de vocês uma boa noite pra vocês pra todos que acompanharam espero que o YouTube permita que o vídeo fique agora se não ficou quem sabe no Facebook tenha ficado e a gente consiga resgatar e republicar certamente ficou porque aqui está aqui na nossa internet está tudo bem então certamente o vídeo ficou e eu acho muito importante porque não é só da Armênia que você fala tão bem então eu acho muito importante que você volte a tratar de outros temas e eu vou estar lá te assistindo porque eu sempre sempre fiz isso porque você tem uma profundidade bastante rara na internet não é única mas bastante rara é um conhecimento muito sólido e um lugar de fala muito firme de quem conhece de quem tem essa experiência então por isso e por tudo quero te agradecer demais de você ter tido essa gentileza de estar aqui e agradecer também demais a comunidade é uma comunidade muito ativa que o pessoal ficou pulando indo para o Face voltando é um povo aguerrido também então eu queria agradecer demais quem esteve aqui hoje volte sempre a gente vai sempre tentar manter aqui a gente não busca exatamente ter uma grande audiência claro que a gente quer isso mas isso não é o primeiro não é o nosso objetivo nosso objetivo é a qualidade de oferecer um debate de qualidade então o nosso objetivo é esse e por isso eu convido a comunidade a voltar sempre boa noite a todos quinta-feira e lá no canal do Anitta isso dá like para o Anitta assina lá nem pedir like para o nosso canal porque quem puder compartilhar sempre ajuda demais é compartilhar viu gente tem um botãozinho aí embaixo que é compartilhar é só procurar Rogério Anitta Blian ou arroba Anitta Blian no Twitter como está a grafia como está escrita aí vocês estão tendo oportunidade de ver todos vão ser muito bem recebidos e eu volto em breve para a gente falar lá sobre política sobre economia quem sabe aí eu não vou dizer se é amanhã se é depois quando a gente tiver uma oportunidade a gente vai fazer com muito carinho aí para ajudar as pessoas junto com a gente a refletir uns aprendendo com os outros isso e por fim eu quero saudar tivemos muitos muitos muita gente nova aqui no canal isso é muito importante para a gente e também acessem lá o nosso novo o nosso novo portal já está em pleno funcionamento o Anitta fica convidadíssimo para contribuir com textos com o que ele tiver para ajudar o portal e a partir de segunda-feira ele já vai estar pleno e aí vai ser um lugar excelente para você ter uma informação rápida muito objetiva e muito equilibrada e sempre com um olhar também bastante generoso e importante para a América Latina porque os nossos irmãos aqui também tem muita influência sobre nós e a gente fora do Brasil é muito visto como um bloco então boa noite e até amanhã tchau